Na tarde desta sexta-feira, um incêndio atingiu parte da área verde da rua Evanildes Bonifácio, no bairro do Miragem. A equipe dos bombeiros chegou por volta de 4h40 e o trânsito nas imediações do local já se encontra congestionado. Segundo a equipe dos bombeiros, a maior preocupação é evitar que as árvores que ficam perto das casas ao lado do trânsito caiam e causem acidentes. Ainda segundo a equipe, é comum acontecer incêndios no local, por causa do lixo descartado pela população. Quando nossa equipe deixou o local por volta das 5h, os focos do incêndio já haviam sido controlados.